Watchmen é uma série de histórias em quadrinhos ou novelas gráficas escritas por Alan Moore e ilustradas por Dave Gibbons em uma série de 12 histórias publicadas pela DC Comics em 1986. Tendo grande sucesso no mundo das histórias em quadrinhos e uma grande influência nas histórias modernas, tem também um filme homônimo e se passa nos Estados Unidos alternativo, onde ainda há a Guerra Fria e várias pessoas resolvem virar vigilantes mascarados para combater o crime. E a história começa quando um desses mascarados, o comediante, é assassinado. O que faz com que seu ex-companheiro, Rorschach, comece a investigar o crime. E isso leva a uma intrincada trama, que acaba envolvendo vários vigilantes. E de um modo mais simples, Watchmen é mais um produto comercial focado para um público pouco alternativo que gosta de histórias em quadrinhos e trata principalmente da eterna batalha do bem contra o mal feita pelos heróis. Mas será que é só isso mesmo? Ou será que dá para deixar as coisas mais interessantes? Complicando! Antes de mais nada, Watchmen é sobre os vigilantes. É sobre como eles pensam, como eles vivem e como enfrentam as dificuldades do seu dia a dia. Em outras palavras, é uma história focada nos heróis. Um herói, de acordo com Joseph Campbell, é aquele que invariavelmente passa pelo que chamam de jornada do herói, também chamada de monomito. A jornada do herói se refere a uma estrutura comum que pode ser encaixada em todas as histórias de heróis já contadas, sendo essa dividida em três fases principais. A partida, a descida e o retorno, que contém várias etapas intermediárias dentro delas mesmas. Nas histórias em quadrinhos sobre heróis, a tradicional é uma premissa bem simples, que é a luta do bem contra o mal. Relacionando com a jornada, isso significa que o herói é aquele que, de algum modo, se depara em algum momento da sua vida com o mal, e esse encontro faz com que ele seja chamado de um modo impossível de recusar para a aventura. Isso faz com que encare o mundo do mal, sendo esta a sua descida e a passagem do limiar do comum. E tendo enfrentado os perigos que o aguardam, acaba obtendo algo especial, e com isso retorna para a sociedade e resolve o problema do mal. Este modelo de histórias onde o herói enfrenta o mal, teve o seu auge na Era de Ouro, dos quadrinhos dos Estados Unidos, que é considerada como tendo seu início com a criação daquele que foi um de seus maiores símbolos, o Super-Homem. Nessa fase, as histórias eram feitas para crianças e suas famílias, sendo que os heróis eram construídos de um modo mais simplificado e eram psicologicamente idealizados. Eram basicamente símbolos da justiça, que lutavam contra o mal, personificado geralmente em um vilão, e com esse combate ao mal, traziam a justiça, a liberdade e tudo o que é de bom para a sociedade e para os que precisavam ser salvos. A história de Watchmen se passa nos Estados Unidos na Guerra Fria, momento em que é muito presente a doridade entre as duas subpotências, sendo que os valores americanos, que hoje em pode ser tidos como os valores conservadores e o capitalismo, são então considerados como os grandes símbolos do que é o bem, enquanto o mal é personificado na União Soviética e nos comunistas. Sob essa lógica, seria esperado que os heróis defendessem a América e os valores americanos, combatendo a terrível ameaça opressora vermelha. Só que não é bem isso que acontece. Essa não é uma história onde o personagem bom, e só toma atitudes boas e tem objetivos justos, combate o vilão maligno que deve ser derrotado. Pelo contrário, essa história é especialmente mortante por ser uma espécie de crítica viva à época de ouro e seus personagens, pois mostra em seu universo, consideravelmente mais complexo e verossímil, e realmente unia um pouco para crianças, o que aconteceria caso algumas pessoas mascaradas resolvessem combater o crime, quais seriam as consequências desse ato para elas mesmas e o mundo, e principalmente, o que seria para elas serem chamadas e adentrarem nesse mundo do mal. Aqui, os Vigilantes ainda são heróis que lutam contra o mal, mas quando passam do primeiro limiar e entram em contato com esse mal, não personificado, acabam vendo que ele está no lado obscuro da sociedade, e está mesmo dentro deles mesmos. E como tal, são personagens moralmente dúvidos, com motivações suspeitas, e informações extremamente questionáveis, sendo muitas vezes difícil diferenciar as ações dos Vigilantes e os vilões clássicos das histórias. Psicologicamente, é possível fazer uma relação entre o monomito e a história da consciência. A jornada é simbolicamente análoga à jornada do desenvolvimento e transformação do ego de cada pessoa quando este se defronta com as dificuldades do mundo e do próprio inconsciente. Por exemplo, é possível entender que a morte dos pais de um personagem representa, simbolicamente, a necessidade do ego de abandonar a dependência dos pais, Obter um tesouro pode representar a obtenção de um nível superior de consciência. E o embate do herói contra as forças do mal pode representar o embate de uma pessoa com sua própria sombra, o oposto do seu ego, o lado negro que reside em si mesmo. Os Vigilantes, assim como qualquer super-herói, simplesmente começam com o intuito de impedir os atos criminosos e proteger a sociedade com suas boas intenções. E é aí que, de repente, se vem com uma crise que cometem crimes, e mesmo são considerados ilegais. Isso causa uma grande crise moral e de identidade. Como defender as pessoas se elas também são o problema? Como é possível combater o crime se eles próprios são os criminosos? Como trazer justiça para a sociedade se ela não é justa? E como definir o mal? se é uma sociedade maligna que diz o que é certo ou errado? Essa luta não é contra uma mera projeção. É uma luta mais trágica e mais sincera contra a própria sociedade e contra eles mesmos. Não é à toa que é mostrado como há inúmeros Vigilantes que acabam se perdendo ao entrar em contato com esse lado negro. Se perdem suas identidades ficam loucos perdem algo importante ou mesmo acabam por ter personificações desse lado negro que vão contra os valores americanos conservadores da época como a que acaba se prostituindo e o casal de lésbicas que é assassinado. E fica pronunciado como os Vigilantes assumem formas completamente diferentes e encarar esse mundo e esse mal. Mas esse foi um assunto para um outro vídeo. E no final a resolução desse conflito do conflito mundial o que permite a coexistência entre as pessoas através de um poder superior que inspira o medo e o terror em todos. É um final digno de uma novela de Nicolau Maquiavel. O fato é que Watchmen é uma história sobre Vigilantes que também precisam de Vigilantes. Afinal quem vigia os Vigilantes? Mas será que é isso mesmo? Não seria essa uma história sobre a humanidade e seu lado negro? Seria esta uma história de heróis feita com o objetivo de ser mais realista? Seria uma crítica aos heróis tradicionais? Seria sobre esse Vigilante dúbio que todos temos dentro de nós mesmos? Seria uma crítica à grande cegueira seletiva que temos com relação a esse lado negro da sociedade? Seria sobre um lado nosso sujo e que borbulha esperando o salvador? Ou será que não seria nada disso? E no final das contas eu acabei só complicando.